Na minha casa Sobrando rede, sobra torno na parede Amor pra dar e vender Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora A gente se diverte, não se flerte Você botando as unhas de fora Nosso amor não demora, logo acontece Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora A gente se diverte, não se flerte Você botando as unhas de fora Nosso amor não demora, logo acontece Pode vir de maligua e amor Que eu não vou tá nem aí pro povo Nosso amor tá cobiçado Mas não vai ser maltratado por ninguém de novo Pode vir de maligua e amor Que eu não vou tá nem aí pro povo Nosso amor tá cobiçado Mas não vai ser maltratado por ninguém de novo Na minha casa tá sobrando espaço Guardei de mim um pedaço, reservei só pra você Na minha casa tá sobrando rede Sobra torno na parede e amor pra daí vender Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte Nesse preto e você botando as unhas de fora Nosso amor não demora, logo acontece Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte Nesse preto e você botando as unhas de fora Nosso amor não demora, logo acontece Pode vir de maligua e amor Que eu não vou tá nem aí pro povo. Nosso amor tá cobiçado, mas não vai ser maltratado por ninguém de novo. Pode vir de mal e cunha amor, que eu não vou tá nem aí pro povo. Nosso amor tá cobiçado, mas não vai ser maltratado por ninguém de novo. Eu não vou tá cobiçado, mas não vai ser maltratado por ninguém de novo.